Tá aí, Rádio Simão na Web ao vivo, galera do Cruzeiro, é cedo ainda, campo lotado gente, lotado, Rádio Simão na Web aqui ao vivo, né, com certeza, e é isso aí, Rádio Simão na Web, baixa aí, tá certo, é só baixar no Rádios Neto, tá aí, Rádio Simão na Web, do campo, acabou de terminar uma partida de futebol, qual foi o time aí, qual é o time que jogou? Qual foi o time que jogou aí, hein, qual foi o time que jogou aí agora? Qual foi o time aí que jogou agora? Morros, Pepinha, Palmeirinha e Construção, né, muito bem, tá certo, o que tá em campo agora, qual é, o Morro e o Pepinha, hein, o Morro e os Pepinha aí agora ao vivo, galera do Cruzeiro, né, tudo do Cruzeiro, né, dois times do Cruzeiro aí, tá certo, galera, aqui, Silêncio Bar, e ainda tem aqui Cachaça e Mania, vai ter balada top, vai ter forró do L.